Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, vídeo curtinho, tô indo buscar um espetinho aqui perto de casa e eu vou mostrar pra vocês aqui a funcionalidade da barra de LED, cara a barra de LED, pra quem tá ligado aí, a barra de LED da Saveiro tá em cima do teto então eu vou ligar aqui pra vocês verem mais ou menos aí qual que é a diferença utilizando a barra de LED ou sem, vamos lá, aqui tá desligada, aqui ela tá ligada o problema daqui é que o celular ele corrige a luminosidade então ó, vou parar aqui ó, o celular, ele corrige muita luminosidade então ligando ou não, na hora que ela liga o celular perde um pouquinho o foco peraí, deixa eu tentar focar ali na frente foca lá, olha aí, ó, ele vai tentar compensar, tá vendo? mas olha a diferença, olha o tanto que ilumina a barra de LED, ó dá pra ver até as árvores lá, o teto, ó lembrando que a barra de LED, ela tá na parte de cima aqui do carro deixa eu ver aqui pra vocês não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas a barra de LED tá na parte de cima do celular top, né? isso aqui ajuda pra caramba, velho a noite, pra quando a gente vai pescar ou algo parecido assim, ó olha a diferença que dá foca aí, bebê diferença pra caramba, né? deixa eu apagar ela aqui, ó você tá doido top, né, gurizada? então é isso aí, videozinho rápido só pra mostrar pra vocês a funcionalidade da barra de LED e é nóis, falou! tchau!